Seja bem-vindo de volta aqui no canal do Overpower de PT.BR Sejam bem-vindos, mas muito bem-vindos, mas muito bem-vindos, mas muito bem-vindos a essa fucking awesome motherfucking 360 sei lá o que... ...Triple King Strike pelo membro OP Revolts. E bom, vocês já devem conhecer o Revolts, ele já trouxe várias e várias gameplays fodas aqui pra vocês. E agora tá com esse Triple King Strike aí sem suporte, só com um membro na party. E essa gameplay de tão foda foi parar no Overpower de OP da gringa. Então valeu aí galera do OP gringo por terem postado essa gameplay. Valeu OP Shorty por ter comentado esse Triple King Strike na gringa. E bom, o link do vídeo vai tá aqui na descrição juntamente com o meu canal e o link do canal do Revolts, beleza? Então, espero que vocês curtam a gameplay de fundo. Foi com a Honey Badger usando Extended Mags e Grip. Os perks, eu só vou poder falar pra vocês da Chain do Specialist porque eu não sei exatamente os perks que ele tava usando. Beleza? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente eu queria avisar vocês que vamos estar com uma série que é meio que uma continuação de uma série antiga. No começo do Code do Ghosts no caso, a gente começou com uma série que era quem com todas as armas. Bom, a gente não chegou a terminar porque a gente tava começando a pegar Double Kings, assim o negócio começou a andar e etc. E surgiu a ideia aqui no Overpower de fazer Double King com todas as armas. Então esse aí nós estamos começando a série Double King com todas as armas. O primeiro episódio já sai amanhã e já sexta-feira vai sair o Trollback que eu tô devendo já pra vocês. Então vai ser o Trollback. Uma gameplay bem, bem, bem na hora de BO2, beleza? Então, eu queria perguntar pra vocês o que vocês têm achado do OP até agora. Se vocês estão curtindo. E eu queria saber o que vocês... quais são os gameplays de vocês? Tipo, qual o melhor gameplay que vocês pegaram até agora? Tipo, o melhor score? Se vocês já tem Arma Gold também. Porque, ó, vou falar um pouco de mim. Eu comecei o Ghosts assim, tipo, mitando mesmo. Eu falei, não, esse é o Code que eu vou jogar. E eu peguei tipo, 80 Kings em o quê? Dois meses menos até. E eu peguei o primeiro Double King do Brasil. E na época eu peguei o King Strike mais rápido do mundo em TDM. E tipo, foram esses recordes que eu peguei assim, inicialmente. Aí depois eu falei, ah... Tô cansado de Ghosts. Joguei demais. Já tava com 5 dias de jogo. Já tava no Prestige 5. Aí eu dei uma parada. Eu tava em 1.300. 1.300 do leaderboards mundial de kills. E agora eu tô no 30 mil. Pra vocês verem que essa minha parada durou bastante, né? E... Mas aí, sempre que eu preciso de gameplay, eu paro. Eu volto. Eu jogo um pouco. Eu tento me divertir. E se eu vejo que é um dia que eu não vou me divertir, eu simplesmente paro. Porque uma coisa que eu prezo bastante enquanto eu jogo Call of Duty, ou videogame em geral, é a diversão. Porque se você não tá se divertindo com o jogo, cara, não adianta você ficar jogando. Não adianta você ficar se estressando por uma coisa que você sabe que você não vai conseguir se divertir. Então, não vale a pena. Então, se você não tá se divertindo com o jogo, se desligue o videogame simplesmente, tá ligado? É... É recomendado. Eu recomendo. Mas enfim. Eu continuei jogando, continuei jogando. Dei aquela pausa. Voltei e tô no grind pra minha Triple Kingstrike. Porque tem muitos, mas muitos membros que tão pegando já Triples Kingstrikes. E eu tô tipo, porra. Primeiro pegar Double. Cadê minha Triple? Tô virando comentarista que eu não quero virar comentarista que nem o Germano não, leque. Germano, esses dois aqui, ó. Coraçãozinho. É... Mas enfim. Eu tô atrás da minha Triple. Eu vou acabar pegando com o suporte. Porque o Revolts, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião. O Revolts é um dos melhores jogadores. Tem as melhores gameplays junto com Malfa, Fast, PLL. Eles estão tendo as melhores gameplays atualmente no Ghosts. Então, parabéns a eles. E me deixem aí nos comentários quais são os melhores gameplays que vocês pegaram até hoje. Quantos dias de jogo vocês têm? Se vocês estão dando prestígio ou não. Porque dar prestígio é uma coisa bem controversa no COD, se assim eu posso dizer, né? Porque, bom... Você perde tudo. Antigamente, pelo menos, você perdia tudo. Já hoje em dia você não perde mais... É... Arma... Unlock... Perk. Porque antigamente tinham os Perk Spurls. E hoje em dia você... No Ghosts, pelo menos, é tudo a base da... Do Squad Points. Então, tipo, você deu prestígio e você tem 100 Squad Points. Você vai conseguir montar toda a tua classe novamente. E, na minha opinião, isso ajuda bastante e te incentiva a dar prestígio. No BO2 te incentivava mais ainda. Porque no BO2 ele te incentivava a dar prestígio, tipo, com aquele Unlock assim. Você liberava mais uma classe... Você liberava... É... Como é que era? No MW3 tinha sistema de título. No BO2... Você escolhia mais uma classe. Eu sei que eu sempre escolhi mais uma classe. Tipo, sempre. Eu sempre escolhi mais uma classe. E aí o Revolts começa a streak do terceiro Canstrike dele, que foi em 2 minutos e 38. Tipo, muito rápido mesmo. E... Mas é isso aí, galera. Deixem nos comentários as perguntas, beleza? Eu sou o Daniels. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtam esse final de gameplay. Eu vou deixar uma musiquinha de fundo pra vocês. Beleza? Valeu. Falou, galera. Até a próxima. E fui! Perdendo o Bravo. Perdemos B. Inimigo tem B. Perdendo A. Perdemos A. Inimigo tem Alpha. Bravo protegido. Bravo protegido. Protegido Alpha. Saque rápido. Inimigo tem Charlie. Alpha protegido. Perdendo o Bravo. Perdendo o Bravo. Perdemos B. Inimigo tem Bravo. Mantenha o B Silêncio mortal Bônus especialista alcançado Bravo protegido Estamos fracassando pelo hotel Perdendo o A Inimigo tem Alpha Protegendo Charlie Alpha protegido Inimigo tem Charlie Protegendo Charlie Perdendo Alpha Perdemos A Protegendo Alpha Ataki Kemp Ataki Kemp Aliancen A Protegido Tchau, tchau